Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um ficante que se afastou, vai voltar querendo algo mais sério com você, tá? Vou revelar para você as iniciais da letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio também ou ligação de vídeo, tá bom? E quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok pessoal? E preste bem atenção, na descrição do vídeo tem o link do nosso site, ciganoygor.com.br No nosso site você vai encontrar dicas de banhos, dicas de orações e dicas de simpatia, tá? São simpatias e orações realizadas com sucesso, vários relatos de pessoas que conseguirem seus objetivos através das nossas dicas que estão lá no site, tá bom? Ciganoygor.com.br Bom, opção número 1 é o cristal dourado, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal verde. Um ficante ou uma ficante se afastou de você, vai voltar querendo algo mais sério. Vou revelar as letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, se não fez a sua escolha, dê pausa no vídeo, tá pessoal? Vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, vamos ver quem é esse ficante, quem é essa ficante e o que deseja realmente com você. Bom, vamos lá. Essa pessoa que eu estou falando para você no vídeo é uma pessoa que vai te mandar algum tipo de mensagem, vai te dar algum tipo de notícia querendo sim demonstrar que está com vontade de ter um relacionamento com você. É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e vai sim te falar alguma coisa nesse nível que eu estou falando para você. Essa pessoa vai revelar que tem um desejo de arriscar alguma coisa com você, ou até mesmo de voltar a conversar com você para ver o que vocês podem ter, tá? Vai depender de você também. Fato é que essa pessoa quando se afastou de você, é uma pessoa que estava passando por algum tipo de problema, algum tipo de situação, que impossibilitou essa pessoa naquele momento de arriscar a se dar essa oportunidade de ficar com você, de vivenciar alguma coisa com você. Agora essa pessoa está mais resolvida ou resolvido e sim tem na mente a vontade de arriscar, tá? A te conhecer melhor, a saber realmente se vocês podem dar certo ou não. Isso vai acontecer nos próximos dias aí, gente. Essa pessoa vai sim agir de uma forma que vai te surpreender, tá? Aqui só fala para você não fazer cobrança e não questionar nada. Se você quer arriscar, não questione. Simplesmente se entregue, tá? Sem fazer cobrança. Que aí sim essa situação vai ser resolvida com rapidez. E você vai ser beneficiado ou beneficiada para viver esse relacionamento, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa honesta, vai agir com coragem, tá? Vai falar para você o porquê que não deu uma oportunidade para vocês naquele determinado momento, tá? Ou para você que ainda não teve nada com essa pessoa, mas essa pessoa estava se conhecendo, essa pessoa vai te falar também o porquê não arriscou mais, tá? Bom, fato é, vem aí uma estabilidade para vocês, vem aí o relacionamento. Para você que já estava tendo alguma coisa com esse ser humano, essa pessoa deu uma afastadinha aí, tá? Esse ficante, essa ficante, porque realmente não sabia o que fazer. Agora essa pessoa se resolveu, tomou algum tipo de decisão, e vocês vão voltar a ficar, tá? Essa tiragem também serve para quem estava conhecendo alguém, tá, gente? Independente se for ficante ou não, pode ser a pessoa que você queria ficar, que deu uma afastadinha. Estava tudo certo, mas do nada essa pessoa voltou atrás. Serve para você também. Vem aí notícias boas de relacionamento para você, entre você e essa pessoa. Essa pessoa está querendo, sim, vivenciar felicidades e ter uma alegria forte, tá? Para conquistar o que deseja. Essa pessoa está atrás agora de um relacionamento seguro, um relacionamento onde essa pessoa possa ter um compromisso sério, tá? Aonde possa realizar o sonho dele ou dela, que é de ter aí uma família futuramente. Essa pessoa não chega de brincadeira nos seus caminhos. Esse ficante ou essa ficante vai, sim, querer algo mais sério com você. Entenda, se você quiser essa pessoa, você vai ter estabilidade, você vai ter momentos felizes, você vai ter ocasiões inesperadas que vão fazer que essa amizade vá para um outro nível. Essa amizade colorida, ou esse amigo que você gosta, essa amiga que você gosta. A amizade não vai atrapalhar vocês a ficarem juntos, a vivenciar esse relacionamento, tá? Se a pessoa gosta de você, veja esse ser humano se entregando, se permitindo vivenciar esse relacionamento com você de uma forma legal. O 6 de ouro fala para a gente que essa pessoa é uma pessoa que já passou por algum tipo de relacionamento desigual, então aprendeu com isso e pode ter certeza que essa pessoa não vai entrar no relacionamento com você para não te dar valor. Essa pessoa decidindo ter esse relacionamento com você, esse ser humano vai sim te valorizar porque tem a consciência que não é legal não ser honesto com a pessoa que você gosta. Então você vai ter grandes surpresas nesse relacionamento que vai sim se iniciar se você quiser com essa pessoa, com esse ficante, com essa ficante. Aqui, uma opção dourada, para dar certo, basta você não fazer cobrança. Essa pessoa não gosta de cobrança, tá? Não fique atrás, não fique cobrando, entendeu? Quem gosta, cuida, não vigia. É bem diferente, tá, pessoal? Se você quer estar com uma pessoa, você tem que se garantir no seu taco, entendeu? E aí vai dar tudo certo. A energia da mesa, tá, eu não falei, mas eu vou falar agora, é da mãe Oxum. Então, coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar, ative a energia da mãe Oxum na sua vida. A mãe Oxum traga amor, prosperidade, felicidade. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa para você. Lembrando, mesmo que não combine as letras, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É uma tiragem para várias energias, então adapte a sua realidade. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Primeira letra da pessoa, do nome, sobrenome ou apelido da letra X, segunda letra, a letra K, terceira letra, a letra H, quarta letra, a letra A, quinta letra é o Y e a sexta letra é a letra C. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Esse ficante ou essa ficante que se afastou de você, e vai querer algo mais sério nos próximos dias aí, tá bom? Combinou com você? Não combinou? Pode assistir qualquer uma das outras duas opções, tá? Ou se você preferir, você pode participar das nossas promoções, onde eu, Siga no Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá? Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ligação de áudio ou ligação de vídeo, ok? E agora temos o nosso site também, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, simpatias poderosas, e orações poderosas que podem trazer para você o que você tanto quer, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Só colocar, siga no Igor no YouTube que você vai achar os nossos canais e os nossos vídeos. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu o cristal da cor vermelha, um ficante ou uma ficante que se afastou de você vai tomar, vai voltar querendo algo sério. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa e também vou revelar o que essa pessoa realmente quer com você. Traz para cá sua energia. A energia da mesa da mãe Oxum. Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar nos comentários. Ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, pessoal, essa pessoa vai vir até você ofertando aí um carinho. Vai vir até você se declarando. Essa pessoa vem até você de uma forma onde vai querer renovar as energias com você. Essa pessoa pensa em você, tem desejo por você, quando lembra de você fica feliz, tá? E esse ser humano quer seguir adiante com você. Essa pessoa te vigia, tá? Veja que essa pessoa vai te trazer algum tipo de novidade. Esse ser humano vai tentar te seduzir. E aqui é falado que essa pessoa tem sentimentos por você e vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa hoje faz planos, deseja colocar eles em práticas, tá? Está com mais compreensão das coisas e veja essa pessoa se reaproximando de você. Ou para quem ainda consegue já estar juntinho, está se vendo, esse ser humano pensa te surpreender com algum tipo de notícia que vai sim fazer você sentir valorizado, valorizada, tá? Então, nos próximos dias você vai ter uma grande surpresa com esse ficante, com essa ficante, tá? Vem notícias boas desse ser humano que você gosta em relação a você. Essa pessoa também acredita que você tem o mesmo sentimento que ele ou ela tem por você. e por isso que essa pessoa vai criar a possibilidade de vocês se reaproximarem ou manter essa aproximação que vocês possam já estar tendo, tá? Que é uma tiragem para muitas pessoas. Então, essa pessoa hoje não vai desistir de demonstrar para você o que quer e o que deseja. Por quê? Essa pessoa acredita que você quer a mesma coisa. Essa pessoa, para quem não está juntos, não está ficando mais, essa pessoa se afastou porque precisou dar um tempo para ela ou para ele mesmo para que pudesse fazer uma reflexão da situação de vocês, tá? Porque essa pessoa quer um ser humano que seja dele, seja dela. Quer viver um amor verdadeiro. E por isso essa pessoa deveria tomar algum tipo de decisão e tudo indica que esse ser humano tomou essa decisão e vai te surpreender logo, logo. Para muitos de vocês era um possível triângulo amoroso com a teto e com a teto não importa. Tem uma outra pessoa envolvida, tá? Por isso que essa pessoa teve ou tem que tomar uma decisão para poder vivenciar esse relacionamento com você. Essa pessoa já pensa em fazer isso ou já até fez, tá? Para quem não é triângulo, desconsidera. Tem que falar todas as opções aqui. Porém, independente do resultado de vocês aí, essa pessoa vai demonstrar carinho, vai demonstrar sentimentos, vai demonstrar que quer ficar com você e vem comemoração aí, tá? Para vocês. Aqui fala que um ciclo na sua vida amorosa vai ser iniciado de uma forma muito boa para você. Você está entrando num período em que você vai ter mais conclusão dos seus projetos. todos os projetos do amor que você deseja vão dar certo. Inclusive também na área financeira, tá? Mas o fato é que você está num momento de crescimento, seja no amor ou também no lado financeiro, no lado espiritual. É uma energia muito boa que está no seu lado agora para que você tenha concretização dos seus desejos, dos seus sonhos. E essa pessoa, como está nos seus desejos, você vai vivenciar esse relacionamento sim, tá? Essa pessoa aparece aqui querendo uma oportunidade de te valorizar, tá? Quando essa pessoa se afastou de você ou deu uma sumidinha foi porque precisou fazer a reflexão que eu te falei, tá? E se afastou pela mente. Não foi por falta de vontade ou por falta de gostar. Essa pessoa buscou orientação do que fazer nessa situação de vocês e agora que essa pessoa entende o que quer e o que deseja, eu vejo esse ser humano aqui querendo um novo rumo e nesse novo rumo que essa pessoa deseja ter, você, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo aí, você está nos planos dele ou dela, tá? Sete de espadas, como eu falei, essa pessoa já planeja algo para te surpreender, tá? Essa pessoa aqui tem a compreensão das coisas e do que quer e do que deseja e já tomou algum tipo de atitude na situação de vocês para trazer algum tipo de melhoras, tá? E nos próximos dias você vai ter algum tipo de vitória parcial em relação a essa pessoa, tá? Alguma coisa que você pediu para essa pessoa ou que você deseja dessa pessoa você vai ter nos próximos dias e isso vai te trazer muitas alegrias. Aqui fala só para você não contar isso para ninguém, viva isso num momento calado ou calado para que ninguém crie olho grande e estrague, tá? Se você sabe que essa pessoa está com alguém há por muito pouco tempo esse ser humano vem até você querendo sim oportunidade de relacionamento e veja alguém ajudando pode ser uma pessoa de carne e osso ou até mesmo algum guia alguma entidade você que faz orações faz afirmações ou fez até trabalhos espirituais eu vejo realmente você colhendo frutos aí de alguma coisa que você fez que vai te trazer benefício em referência a essa pessoa aqui gente não é brincadeira eu estou falando algo que eu estou vendo e ouvindo na minha intuição do meu dom cigano do meu dom de cigano entendeu? por isso que eu estou falando para você acredita no que está sendo falado que você vai ter boas boas notícias referentes a essa pessoa esse ser humano aqui hoje tem medo de te perder medo de ficar sem você muito por isso esse ser humano vai tomar atitude que vai realmente te surpreender atitudes positivas tá gente essa pessoa vem até você vem diferente para você que já está saindo com essa pessoa essa pessoa vai te mostrar realmente o que deseja e nos seus próximos dias vem novidades muito boas aí quatro de ouro fala que essa pessoa já tem apego a você não te esquece de jeito nenhum e hoje te vê de uma forma diferente um ponto de vista diferente por isso vem essa grande surpresa para você que gostoso hein vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido pessoal coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxum na sua vida ativa a energia desse orixá maravilhoso a mãe Oxum é especial tá bom coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar vou revelar para vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se não sair as iniciais não tem problema nenhum pessoal não quer dizer que a tiragem não seja para você apenas são milhões de pessoas assistindo esse vídeo primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra P segunda letra a letra D terceira letra a letra F do nome sobrenome ou do apelido quarta letra é o Z quinta letra a letra J e a sexta letra a letra I do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá bom gostou tá sorrindo tá feliz compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like o like é importante para o crescimento do canal e quando você se inscreve você ajuda o canal também isso é muito importante manda esse vídeo para os grupos do whatsapp manda para a sua amiga que precisa para o seu amigo essa foi a opção do cristal da cor vermelha quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu sigando o Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado ok resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp resposta via ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo whatsapp ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também vários clientes dando relato que conseguiu as coisas através do nosso canal e agora também chegou o nosso site ciganoygor.com.br lá você encontra dicas de simpatia dicas de orações e dicas de banhos maravilhosas tá tá na descrição do vídeo mas é ciganoygor.com.br igor com i tá pessoal vamos lá cristal da cor verde um ficante ou uma ficante que se afastou vai voltar querendo algo mais sério com você vou revelar a letra das iniciais do nome do sobrenome ou até mesmo do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia quem tá gostando do canal coloque três vezes o número cinco nos comentários a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxu na sua vida tá pessoal vamos lá cristal da cor verde essa pessoa que eu estou falando pra você no vídeo de hoje é uma pessoa que provavelmente estava passando por um momento de tédio um momento de depressão um momento de tristeza estava passando ou está passando tá e essa pessoa necessita de mudanças tá essa pessoa provavelmente ela agiu com rejeição a você porque não estava bem pra quem está saindo com essa pessoa essa pessoa está um pouco diferente porque está passando por alguma coisa que não te falou tá agora que essa pessoa está começando a resolver essa situação essa pessoa vai te trazer algum tipo de novidade essa pessoa se arrepende de não ter te falado ou de não ter ficado com você ainda e agora esse ser humano vai aproveitar essa chance tá pra tentar voltar pros seus caminhos pra tentar demonstrar pra você o que quer o que deseja e vai te revelar o porquê que não aproveitou a oportunidade com vocês ou porque se afastou de você vem aí uma estabilidade vem aí uma segurança vem mensagens positivas dessa pessoa pra você aonde vocês vão entrar numa harmonia vem bons momentos vem felicidade entre vocês essa pessoa hoje tem mais sentimentos por você sim porque com esse suposto afastamento com esse com esse isolamento que aconteceu entre vocês ou essa diferença que essa pessoa estava te tratando fez com que essa pessoa se despertasse pro que sente em relação a você com esse afastamento esse distanciamento essa pessoa descobriu o que sente o que deseja em relação a você por isso que essa pessoa hoje não vai deixar de revelar mais o que deseja pode ser um homem mais velho ou uma mulher mais velha que você na idade ou no pensamento mas sim essa pessoa vai usar sabedoria pra trazer alegria pra vocês esse ser humano vai falar com você tá tomando força coragem pra tomar iniciativa e falar o que quer de você o que deseja essa pessoa tem muito desejo sexual vocês combinam muito essa pessoa sente isso e aqui não é só o lado sexual que vai falar essa pessoa vai se entregar a você vai se permitir vivenciar com você tudo aquilo que você deseja se você quiser um relacionamento sério vocês vão ter com essa pessoa tá gente essa pessoa te vê de uma forma muito especial aqui eu falo que essa pessoa vai tomar uma decisão de vez pra ficar com você vem encontro íntimo entre vocês vem satisfação amorosa essa pessoa sente vontade de te ver e sente vontade de ter uma plenitude com você vai agir com honestidade essa pessoa não vai não vai te enganar não vai mentir pra você pra quem sabe que essa pessoa pode ser casado ou casada eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de decisão onde vai te beneficiar pra quem sabe que essa pessoa é solteira essa pessoa sentia falta ou estava resolvendo alguma situação do casamento anterior mas agora está bem consigo mesmo e por isso já sabe o que vai fazer e você está nos planos desse ser humano falo pra você não tenha dúvida essa pessoa sabe que caminho vai seguir agora tinha que fazer uma escolha parece que já fez pra quem sabe que não fez ainda vai fazer uma escolha onde você é beneficiado e beneficiado esse ser humano aqui tava com um pouco de trauma de alguma coisa do passado dele ou dela resolveu esse problema por isso agora que é a mudança e você representa a mudança pra essa pessoa essa pessoa vem repleto de paixão ou repleta de paixão querendo um relacionamento sólido com você esse ser humano tem desejo de ter uma família tem desejo de construir um relacionamento sólido pra poder viver as coisas boas da vida essa pessoa aqui vai agir rápido por medo de te perder vai fazer essa escolha eu vejo essa pessoa hoje de uma forma mais clara agindo escolhendo uma direção e você está na direção que essa pessoa quer pra vida dele ou pra vida dela vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome do apelido mas antes coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ative a energia da mãe no chum na sua vida eu sou o cigano Igor segue o nosso site lá dá uma olhada no site cigano Igor.com.br compartilhe esse vídeo se inscreva no canal pessoal primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra O segunda letra a letra B terceira letra a letra T quarta letra a letra R quinta letra a letra U e a sexta letra a letra E do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa um ficante ou uma ficante que se afastou vai voltar querendo algo mais sério com você gostou gente? eu desejo eu desejo pra vocês felicidade desejo pra vocês que vocês possam ter tudo aquilo que é seu por direito que o povo cigano que a mãe Oxum traga pra você tudo que é seu por direito beijo no coração do cigano Igor tchau